No aparelho celular, o diálogo via SMS entre os suspeitos é uma das provas que incriminam o grupo capturado pela polícia militar na tarde de quinta-feira. Os quatro jovens, entre eles o maior, foram capturados em uma residência na avenida Gertulio Vargas, Marabá Pioneira. Os mesmos são acusados de serem membros de uma gangue atuante na velha Marabá. Na casa onde os mesmos estavam, foram encontrados três aparelhos celulares e uma arma de fogo com cinco munições. Para a polícia, o fato de todos estarem em um só lugar seria uma reunião para planejar ações futuras. Isso porque o grupo vinha brigando com um outro, também na Marabá Pioneira. Tinha um problema na velha Marabá, entre o pessoal do cabelo seco e o velho do rato. Tem alguns dias já que eles já estão se confrontando em via pública, inclusive com disparos de arma de fogo. Inclusive hoje pela manhã, mais uma vez, um nacional, Lino Antônio Maia, ele foi alvejado por disparos de arma de fogo, que é essa briga aí entre os bairros Cabelo Seco e Vila do Rato. Quando foi por volta de três da tarde, agora três, quatro da tarde, a gente ficou sabendo que o pessoal estaria reunido em uma residência lá na Vila do Rato, onde provavelmente estaria se reunindo para uma outra prática ali no Ferreira Coelho. E por conta dessas informações, a gente chegou no local, identificou as pessoas e conseguiu recuperar essa arma de fogo, um revólver calibre 32, que conforme informações estaria sendo utilizado para a prática de assalto e para essa prática de atentado aos moradores do bairro Cabelo Seco. Na seccional, falamos com o Alice Lima Paiva, o único maior do grupo. Ele negou as acusações. Não, nem sabia que tinha arma lá dentro, não. Nem sabia. O cara chegou e achou... Não sei não. Não sei não. Não cheguei a cabeça, nenhum. Não estava nem sabendo, confusão, que já chegaram invadindo a casa já. Já os menores, para a imprensa, afirmou que realmente havia uma briga, mas isso teria um motivo. A gente já começou essas operações hoje, esse grupo de quatro foram detidos, foi autorizado para cá para o delegado, para o delegado fazer a apuração devida. Mais uma arma, que é importante isso, mais uma arma retirada de circulação, que é essa arma a gente vai começar já a ir atrás das outras pessoas, conforme já tem algumas informações. A gente até aproveita aqui a oportunidade para o pessoal que estiver assistindo ligar para a gente. A gente sabe que ali é complicado, tem muito parente, mas tem muita gente que não tem nada a ver também. Tem muita gente que é pai de família e está correndo o risco de ser alvejada por um disparo de arma de fogo. E também fica a orientação, caso aconteça essa prática de tiro na rua, é evitar, é querer matar com curiosidade para ver que a pessoa pode ser atingida. Ouviu um tiro de imediato, entra para a sua casa, se tranca na sua residência e deixe que a polícia vá lá fazer esse combate, esse marginal. Ok.